Reuniões locais entre os atores envolvidos na organização da saúde mental, como todo mundo sabe, a gente tem uma série de voluntários, Cruz Vermelha, o Conselho Regional de Psicologia, enfim, vários órgãos e conselhos querendo ajudar. Então, a gente procurou fazer um alinhamento entre todos aqueles que trabalham na linha de saúde mental, para que a gente tivesse o mesmo protocolo, o mesmo procedimento e maximizasse essas forças que a gente tem lá de voluntários para trabalhar, tanto para trabalhadores quanto para a população atingida. Lá de Minas Gerais, representado pela CISTE estadual, foi chamado a participar de todas as reuniões e as discussões diárias na sala de situação e entendeu por bem também chamar o Conselho Nacional de Saúde, representado pela CISTE nacional. Então, o Conselho Nacional de Saúde deliberou isso em caráter de urgência para dar assistência, para acompanhar a reunião, e indicou em caráter de urgência a membro da CISTE nacional, que é a Lourdes, que representa na CISTE nacional o Conselho Federal de Psicologia e que reside no Estado de Minas Gerais. Então, ela está acompanhando todas as discussões como medida emergencial em nome da CISTE nacional. E aí E aí